De todas as marcas que passaram pelo Juventus nos últimos anos, a Umbro certamente foi aquela que mais marcou. E hoje nós vamos falar, não da camisa, mas sim do agasalho daquela marca inglesa fez para o Juventus. Olá amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. Nós vamos falar hoje da Umbro, mas não da camisa. A camisa nós já falamos, está aqui no vídeo para quem não viu ainda. Mas antes de você ir para esse vídeo para lembrar a camisa da Umbro de 2012, 2013, melhor dizendo, nós vamos falar do agasalho da Umbro que foi feito e que foi vendido em pequena quantidade, muito pouca quantidade mesmo. Chega a ser disputado não tanto quanto a camisa. A camisa é muito mais procurada até hoje e se for achada em um bom preço, com certeza vai ser vendida rapidamente porque todo mundo fica até hoje procurando. Nós temos aqui uma dessas peças para a gente ver com vocês. Então ela tem o mesmo estilo das coleções que a Umbro fazia para os outros clubes da época, mudando, claro, a cor e alguns detalhes. Então o distintivo aqui utilizado com a estrela é o mesmo distintivo das camisas, dos outros materiais da coleção da Umbro. Mas ele tem um recorte aqui que acompanha também nas mangas, toda a extensão da manga, que é bem legal. Que dá a impressão que a manga é destacada na camisa, é destacada no agasalho, melhor dizendo. A gente vai falar camisa muito aqui, você se acostume porque é um ato falha aqui. A gente está acostumado tanto a falar camisa, quanto a falar camisa sem querer. Então tem esse detalhe aqui também cinza, um pequeno contorno cinza, um filete cinza por toda essa extensão. Também é cinza aqui, essa parte onde corre o zíper. E aqui nas costas, aqui nas costas é uma coisa que poderia ter sido melhor aproveitada, porque tem só o símbolo da Umbro, os famosos losangos, os balões, como você queira chamar. Infelizmente não está escrito Juventus, poderia estar, acho que dali até mais valor a peça. Ia ficar mais bonita do que já está, do que já é. A Umbro deu um tratamento de luxo para o Juventus. Muitos jogadores utilizaram esses uniformes, comissões técnicas também. Por muitos anos, não só no ano que a Umbro forneceu. Mas nos anos seguintes também, em épocas que ficou faltando material, a Umbro sempre estava lá, esses uniformes sempre estavam lá aparecendo, os jogadores utilizando, na beira do campo, a gente via muito, muito, muito. Essa então foi a nossa atração da semana. Vocês que gostam de camisas da Umbro, vocês que gostavam da passagem da Umbro pelo Juventus, comentem aí se vocês têm esse blusão, se vocês já conheciam esse blusão. E a gente se vê na próxima semana, aqui no canal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam, chame mais juventinos para conhecer o nosso canal. Semana que vem tem mais coisas para vocês. Até mais!